Salve, salve rapaziada, como vocês podem observar, hoje eu vim aqui pra dar uma mudada nesse cenário que é um dos mais bonitos, é um dos mais que eu mais gosto aqui, eu gosto de fazer esse programa, mas eu vim pra mudar ele. Hoje eu sou o apresentador e eu vou chamar agora um artista aqui da Original Produções que vem arrebentando aí em todos os bailes, certo? Pode ficar tranquilo, tá tudo anotado aqui, tá tudo anotado aqui e eu vou chamar, olha aqui que eu... Putz, não deu certo. Vou chamar o mano aqui, que também passa por cima, vou chamar o mano aqui, que também passa por cima, MC Rafael, o Bomba de Hiroshima, mulher! Vou te dar um papo reto, te explicar como é que é, é o Bomba de Hiroshima e o programa do Jacaré. E aí irmão, tô sabendo que o programa do Jacaré é chapa quente, então se o programa do Jacaré é chapa quente, tá ligado? Vamos começar do jeito certo, irmão. Boa, a quadrilha é chapa quente, o nosso bonde é gigante, isso fica na nossa frente, gosta, tope, ela tipo o Tank, pique, bomba de Hiroshima, quase explode, acaba, acaba, acaba tudo. Aqui só tem terrorista o quê? Só cara é maluco, mano eu vou te dar um papo, te explicar como é que é, te mostrar que aqui não tem otário, que aqui não tem mané. Mano aqui não tem playboy, só maluco proceder. Mano aqui não tem playboy, só maluco proceder. Levanta, levanta, levanta a mão, fala quem não já bota, bota pra correr, bota, bota pra correr, bota, bota pra correr. Levanta a mão, fala que é nóis o bota Bota pra correr, bota Bota pra correr, bota Bota pra correr, irmão É o programa do Jacaré, tá ligado? Jacaré é chapa quente Só maluco proceder São Paulo é chapa quente Só maluco proceder Levanta a mão, fala que é nóis o bota Bota pra correr, bota Bota pra correr, bota Bota pra correr, vai, 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 vai Bota, bota Bota pra correr, bota, bota pra correr, bota, bota pra correr É o programa do Jacaré, irmão, tá tranquilo Aê Tem um bagulho pra falar pra vocês Que a realidade da vida é que o bagulho é louco doidão, tá ligado? Na foto o nosso mundo é lindo, mas na real não é fácil não, moleque Ô nós não somos bonitos, nem ator de novelar É o nosso jeito bandido, que conquistou todas elas, com a meia na canela E o cabelo disfarçador, aquela borda de ouro O ponto todo tatuado, e de meia a meia a zero Nós logo chega rasgando, pra mostrar pros bico, quem aqui é o comandor Desde pequenininho, criado na favela Jurei por toda vida que mato e morro por ela Logo uma noiva na pista, pra fazer aquele cifrão Pra ajudar nossa família, uns irmãos de coração E aconteça o que acontecer A gente não vai recuar, e se algo der errado, eu não vou me desesperar Por isso que eu falo aí, meu mano Bagulho é louco, doidão na foto O nosso mundo é lindo, na real não é fácil não Vai, 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 o bagulho é louco Doidão, é pura adrenalina e bate forte o coração Isso aí rapaziada, esse aí foi MC Rafael Bomba de Hiroshima, moleque E aí MC, tranquilo? De boa, é aquele jeito Tá gostando de estar aqui no programa hoje? Primeira vez aqui, ambiente da hora Primeira vez em muitas Então esse é o Diagolo, o bagulho é louco, doido Porque na foto o nosso mundo é lindo É, na foto o mundo é lindo, mas na real não é fácil não, né mano? É o que acontece muito por aí, tá ligado? Esse afio diretamente da Baixada Santista MC Rafael, mais conhecido como Bomba de Hiroshima Valeu MC, muito obrigado Nós se encontra por aí Se cair na lagoa, já sabe, hein? Tá ligado? Então, como vocês podem ver Tá ligado? Vim pra mudar esse cenário aqui Entendeu? MC Rafael mandou pesadão É mais um da Original Produções Vem representando a Jardim Uns Dia Tá ligado? O procedimento é esse mesmo Ele tá vindo agora, vocês vão ouvir falar bastante Eu passei por essas Eu também passei por essas Então, nunca subestime ninguém Tá ligado? A toda rapaziada que tá começando a fazer seu trabalho aí Seja ele qual for Seja no funk, no futebol Na arte, na música, nos estudos Tá ligado? Muita fé em Deus, boa sorte E nunca subestime ninguém Tá ligado?